Olá, nessa videoaula vou ensinar como tocar os arranjos da música Se Não For Pra Te Adorar do Fernandinho. Ela está na escala de Ré Maior, e você vai utilizar as notas Ré, Mi, Fó-stenido, Sol, Lá, Si, Dó-stenido e Ré. Na introdução, você vai usar esse trecho. Então vai ser Fá, Mi, Ré, Ré, Si, Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, Ré, Ré. Rapidamente vai ficar assim. Ok? O segundo trecho vai ser dessa forma. Fó-stenido, Mi, Ré, Ré, Si, Dó-stenido, Ré, Mi, Lá, Si, Dó-stenido, Ré, Lá, Lá. Juntando as duas vai ficar assim. No solo do meio, nós vamos utilizar a escala de Ré, Penta-Blues. Então você vai usar Ré, Fá, Sol, Sol sustenido, Lá, Dó e Ré. Vai ficar assim. Vamos fazer devagar. Você já fez duas vezes esse mesmo trecho. E para finalizar, tem aquela parte do E, o instrumental pode fazer isso aqui. Você vai usar somente esse trecho aqui, quatro notas. Que é Si, Ré, Mi e Fá-stenido. Vai ficar assim. E termina em Ré. Espero ter te ajudado com essa introdução e esses arranjos que é feito com trompete. Mas você pode fazer através do teclado também com esse som. Dúvidas e sugestões, coloque aí abaixo nos comentários. Até a próxima aula.